Poxa, mas o senhor com tanto curso trabalhando de porteiro, mas o senhor trabalha porque gosta? Digo, tudo que você fizer você tem que gostar, senão você não se sente contente, não se sente à vontade. Poxa vida! Então é mais uma pessoa que vem para o carnaval para não deixar o carnaval morrer, porque antigamente já fizemos grandes carnaval e as pessoas que estão chegando hoje querem dar essa continuidade. E ele é uma dessas pessoas que vai fazer com que o carnaval não morra. É uma moradia precária, se constrói uma casa segura, se torne ver de top de banalidade. Uma leitura certeira te dá um levante, se torne faz uma fechação, se torne um grafite bem feito, se torne uma morte e se espalha e se torne uma parede. Uma contínua, contínua, consegue perfurar a mascompague da pedra. Tudo bem, companheiro? Bem? Como diz o ditado, tem que contar de tudo, né? Vocês querem uma... na real, na real, de vez em quando a gente se esconde por aqui e vai tomar uma cervejinha. Eu preciso comentar de história. Contar a história é comigo mesmo. É. E eu vou voltar agora. Só que sem horário. O desapego do resultado é importante. Mas não pare. O desapego do resultado é importante. 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 Obrigado.